Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 12 de janeiro de 2023. Amados, eu queria compartilhar com vocês esse link aqui, irmã Zenaide Freire, que deixou muito obrigada, minha querida. Uma criança de 3 anos que tem um sonho e vê o arrebatamento e diz, Jesus está vindo. Vamos lá? Eu já assisti. Achei muito interessante. Inclusive, a criança fala coisas que uma criança de 3 anos não fala. Aqui está escrito aqui. Ouça o áudio surpreendente que está circulando na web, onde um menino de 3 anos que não foi identificado conta para a sua mãe uma revelação que ele afirma ter tido durante um sonho. Na gravação, a criança relata que anjos aparecem para lhe dizer que o Senhor está voltando e, em seguida, ele viu Jesus descendo do céu para buscar a sua igreja. Olha, irmãos, isso aqui foi postado há dois dias, né? E aí as pessoas estão comentando aqui. Então, vamos lá para o áudio e ver o que essa criança fala. Os anjos veio aqui e falaram comigo. Falou o quê, mãe? Falou que 15 anos já está voltando. Ele falou que horas para você. Neste dia. Hoje? Aham. Eram quantos anjos? Ela fez. Sério, mãe? Ele estava no quarto, ele estava conversando comigo. E o outro estava no banheiro e ele estava conversando comigo. E falou como? Ele falou assim. Jesus está voltando para cá. E todos os anjos, os outros anjos, estavam para cá, porque é o dia. Eles têm uma colônia que não tem fim. Todos eles estão na Cidade Santa. Sério? As vezes estão vindo. Que coisa tremenda, né, irmãos? O pai pega uma criança de 3 anos de idade que já fala alguma coisa, né? Mas a gente sabe que ela não iria inventar falar Cidade Santa. Quanto que uma criança de 3 anos tem uma linguagem assim, né? Isso tudo é para confortar os nossos corações. Nós que estamos aguardando o grande momento de subir e estar nessa Cidade Santa, ao lado do pai, do filho e do Espírito Santo. Esse momento vai chegar, esse momento está chegando. Maranata. O Espírito e a noiva dizem. Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. O Espírito e o seu like, se inscreva no canal e 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 se inscre